Boa tarde! Este domingo vamos ter o nosso primeiro super evento do ano da apresentação do projeto da oportunidade de Genese. É neste domingo no Grande Hotel em Lisboa, na Rua Castilho, com início às 10 da manhã e estou aqui para vos convidar a estarem presentes neste evento. Não só pessoas que queiram mudar algo nas vossas vidas, como convidados, mas também todas as pessoas da nossa equipa a estarem presentes porque vamos ter muitas novidades também durante o dia todo de domingo. Não é assim, João? É isso mesmo. Só para vocês terem uma ideia, o nosso plano de compensação já está a mudar muitas vidas pelo mundo inteiro, não só em Portugal, como pelo mundo inteiro. Mas, além do nosso plano de compensação, a empresa criou um incentivo que se chama GPS e esse incentivo vai nos dar, além do plano, vai nos dar mais 15 mil dólares de bónus para nós fazermos aquilo que já temos que fazer diariamente pelo nosso negócio. Vai acontecer tudo neste domingo. Vamos ter, da parte da manhã, vamos ter a apresentação do negócio, depois vamos ter um almoço zen, a oferta da empresa, onde vão poder experimentar os nossos produtos que também têm feito um sucesso fantástico e, da parte da tarde, então, aí a parte mais interessante de tudo, onde vamos ter testemunhos de sucesso, vamos ter os reconhecimentos, vamos ter pessoas da nossa equipa a serem reconhecidas por patamares de mérito já, patamares de mérito que já são bastante importantes na carreira da Genesse e vamos ter também todo o treino, vamos ter pessoas de fora com muito sucesso a explicar como é que o negócio se desenvolve e este negócio faz-se desta forma. Nós não precisamos de fazer nada de extraordinário, nós só precisamos estar atentos, ouvir aquilo que as outras pessoas que já conseguiram ter sucesso fizeram e fazermos exatamente igual. E tudo isso vai se passar no domingo, portanto, juntem-se a nós, nós vamos estar no domingo o dia todo em formação, juntamente com vocês, juntamente com a nossa equipa e com todas as pessoas que estão a ter sucesso em Portugal. É importante que realmente a equipa esteja também para apoiar e também ver as pessoas da equipa que vão ser reconhecidas neste domingo e, portanto, o convite fica para todos, para convidados também e domingo encontramos-nos todos no Grande Hotel, no Altis, em Lisboa, na Rua Castilho. Obrigada e até domingo. Estamos juntos.